Muito bem, são os sinais. Olha o treinamento. Qual a opção? Não, é o Summer Slam Rematch e Revelation Chamber e as coisas terríveis. As pessoas sabem o que é que é? Não sabem, só sabem a descrição. Look down below. E na da vida. Yes. Estamos no show no Michael, temos que tratar os sócios todos. Estão mais bestas. Estamos no show mais para aqui. Mas verde. Orvidi. Bugarty. Ah, Bugarty. Eu gosto de Bugarty. Ui, caquinhas brancas, que mau que ele é. Só falta a cor da fé. Sim. Não, estes agora já são pretos. Pois. Até o Black Power. Ativated. Tipo, aliás também está com Black Power, Patio. Está, mas tem que falar assim é uma chamada. Sim, então sei que se teria isto. Eu tenho que ter os votos mais estúpidos. Os mongolais mais estúpidos. E que depois vão começar a subir aquela porcaria. Sozinhos. Depois se interrompiam os rovers. Ah, é, é, é. Mas em 2005 não interrompiam. Mas se interrompem-boia. Não sei mesmo. Com os da Pain nem entravam. Estavam mesmo bem feitos. Depois no 2017 votaram pelos votos fixos. Agora nesse aí é só. Mas no 2017 o que tinha mal era uma unida bank. Puto. Davas um soco que a escada caía. Sim, mas tem aquele isto. Não tem aquela escada caía. Fogo. Hummm. Novo amigo. Amiga. Amante de Castiel. Castiel? Mateus, um amigo chamado Jim Pache. Vai ser deixar o visto falar dele. Acho que me matei umas quantas vezes. Mas ele disse-me agora que me vai atacar daqui a pecado. Pois, pois. Chamo-me o Roger Junior. Tato da saúde dele. Quero dizer de ter bonecos, gays. Ter bonecos não terão foda. Sou boneco. O Dino Inchef. Já entrei? Já me entro. Uh! Sexo! Uh! Sexo é um grande boneco. Não. Homens suados aqui, agarrados uns aos outros. Feitos mongeloidos. E não é possível. É mesmo isto. Hã? É mesmo isto. É mesmo isto. É mesmo isto. É mesmo isto. Exatamente. Não estou a necessitar desta boneca. Não tenho a necessidade. Não acho que vais ter que eu abaixar aqui. Uh! Indus livre. Não é assim. Ai! A tua gosta de vir estar a jogar o outro resto? Eu e te mandamos a jogar o outro. Não é? Terminei 8. Já a ver com este. Estou a jogar o 2010. Poder. Hum! É, pois é. Estou a pensar. Vais porque não sabes os controles. Está bem. Igual estás em 2009. Está bem. Ah, ainda está à toa. Não sei como é que sabes os controles. Deves ter visto. Tem o mesmo nome. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Estou a ver com os meus. Estou a ver com os meus. Estou a ver com os meus. Tem mais do que? Para além do prison break. Que nova fantasia dele. Só tenho de esporte. Ah, ok. Tenho o NBA. Tenho o ténis. Tenho o atletismo. Tenho os chifres. Agora dois a mandarem-se feitos loucos das coisas. World Cup Inormal. Não sei. Tem tudo. World Cup Inormal. Sei que é, pois é. Sim, ainda tenho peixes. Estou dirty ou não? Não. Puta. Estou nascido, senhora. Não sou o Shawn Michael. Já é uma nova versão do Windows Live. Acho que sim. Ainda hoje não estava. Puta. Vai dar-me voar. Sweater Music. Aquilo é o problema dos bots. São gays e estúpidos. Já ouvi subir outra vez. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. It's fun. Vai subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Um lado e tudo. Um dos botões de jogo. Chegou outra tirada. Ainda cair na linha do cima. Ainda cair na linha do cima. Ainda cair na linha do cima. Depois perde. E depois não interrompe em Kodis. Sem razão da parede. Ui, este não pode perder. É meu amigo. Mas depois ele não irá só preciso. Sim. Pum. Eu estava quase a ganhar ovinho. Ah, agora é a coibir esta. Eu ia perder os vilões aí. Isto é campeão mundial na vida real. Finalmente. Até que enfim. Estes dias é perfeita. Quem? Bateu no remiscério. Ah! Bem, foi um rival à altura. Ao menos isso. Ainda teve um grande oponente. Temos de confusado que... Eu não quero um cara. Eu sou triplex. Quer ser eu ganhar. Mas não pode mais ninguém eliminar. Quer ser do... Era bonito sermos a triplex. Antes, mas... Sim, cara. A hora é de ver. Mas... Não se verifica. Mas que será que vai ser aqui? Porque acho que por quem ele deve ser homossexual. Não é certeza. Mas... Eu não sei. Eu não tenho. Ana! Tu! Vai quatro! Foi antes, foi quatro. Foi ao esquerdo. Ufa! Ainda acertou um ganalheiro. Um o quê? O rei... Arvidê, o outro não. Não deu como um coisinho. Realmente... Fez um ataque. Que estica as pernas e bate nas cordas. Só que ali em cima não há cordas. Naquele peixe. É mágico! É super gay. Também? Pois é... Aqui... O truque é mandar encontrar os grados. Não é? Como é que... O finisher? Não, não, grados. Aceitar. Claro, se a gente não aceita... Não temos nada. Haves de recorrer... Que assim se é uma coisa e não aceitas. Haves de recorrer... O que é que ficas? Nada. Mas também se for vires não convém aceitar, não é? Não. Um momento. O que não faz? 73 gigas. Eu digo isso como se fosse... Só tem-lhe 300? Boa-te-a-te-a-te. Estava sempre sério o problema. E agora não há problemas disso. Não, mas tipo... O que é que eu acho que não conheço. Ah, é? Acho que... É o Apple aqui. Não, agora tem 600. 600? Sim, imagina quantos vídeos de pretas... O que é que eu vou pôr? Não é? As japonesas então não vai faltar lixo e medo. Agora posso ter-te 10 vídeos cada categoria. De uma hora cada um. Ou duas. E esse é o meu objetivo. É do Gainz. Eia, Gainz. 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 Olha o Gainz. Teu novo nome é Gainz. Não, mas... Deve cair o meximento, gai. Uuuu. E agora o Jereiro fez uma produção maior ao Jereiro. É isso que eu queria que ele fizesse, mas o Jereiro está a dar bem. Vai aonde? Vai aonde Jereiro? Aaaaaaah, Jereiro. E aí aonde? E aí aonde? Puff! Uh! Ganha para. É um perfeite sexual a perceberem coisas. Assim por agarrarem o ar. Estão sempre assim. Mesmo que sabem que não podem, fazem. O Jereiro está com as perninhas. Ui, as perninhas são michael's. Por isso é que eu gosto de jogos de luta, menos os que estão a degradar muitos jogos de luta. Isto é luta? Olha para isso. Olha que luta. Vamos no meio da rua, um perante querendo-se assaltar. Nós somos um andar, dois andares e atiramos. E falhamos. Mas porquê? Não, queres ser tu eliminar. É, queres ser tu. Então vai! Vai eliminar. Olha, eu estou a eliminar o Jereiro agora. Olha que divertido. Olha que limitação tão gira. Ah, desta vez está só com um segundo de diferença. É, agora está a ficar melhor. Não sei porquê. Antigamente era um segundo. Ai, suicídios agora. Antigamente era alguma coisa. Lá só tocou até o Super Heavyweight. Oh, caralho. Eu tenho que fazer um cover assim com a diferença. Se está por um segundo, então é por causa do segundo mínimo inicial. Sim. Antigamente era um minuto de diferença. Não sei porquê. Mas estava com uma boa qualidade. Ah, papai. Ah, só vai os números. Tchau, tchau.